E aí vem assim, a outra objeção. Como avaliar se o planejamento está correto, Edilson? Como é que eu vou saber se esse planejamento virtual está correto? É você alimentar o software com as informações. É você escolher um software que tenha qualidade. Existem muitos softwares gratuitos, eu falo assim. Ah, mas está bom, Edilson, eu quero usar o planejamento virtual e quero usar um guia para que eu possa, então, ter implanta no dia digital. Isso é o melhor. Isso você vai ter o que? Alta performance. Você não vai ter precisão, por exemplo, vamos dizer, num caso total de cirurgia grada, se você usar a dentadura velha do seu paciente para preparar. Você não vai ter precisão se você encaminhar esse paciente para fazer um escaneamento e usar uma central de planejamento que não saiba trabalhar, que esteja na curva de aprendizado inicial. Eu mesmo tenho alguns alunos que têm algum tipo de relação. Assim, porque hoje no Brasil está acontecendo o seguinte, está acontecendo um movimento digital. Esse movimento começou lá atrás, parou e voltou agora com a odontologia num todo. Invisalign, odontologia guiada, DSD. O digital é fantástico, funciona, lógico que funciona. Você só precisa ver se é para você, se é a tua realidade. Está certo? E existem várias maneiras de você entrar no digital. Está bom? A implanta no dia digital é fantástico. O planejamento virtual, que eu estou falando nessa live agora, o porquê você usar, é para que você tenha segurança, para que você tenha precisão, posicionamento protético, posicionamento tridimensional, posicionamento de mercado hoje. Você imagina você conseguir comunicar com o seu paciente com a imagem de um planejamento virtual. Qual é a maneira correta? É você alimentar o software de maneira correta. Assim você vai ter precisão. Está bom? Por exemplo, vamos dizer assim, um jeito errado que você pode ter problema no planejamento virtual. Alimentando o software, vamos dizer, usar a imagem de uma dentadura velha para fazer o planejamento virtual de um caso de protocolo total desdentado. Está certo? Isso você vai ter problema. Uma outra maneira que você vai ter problema se você executar é o seguinte. No caso unitário e parcial, nós precisamos de o Daicon e de o STL do paciente. Você pode obter o STL de duas maneiras. Se você tem um scanner na sua clínica, que não é a realidade da maioria das pessoas e você não precisa ter um scanner para entrar para a implantantia digital, você vai moldar o seu paciente, ter um modelo de gesso e o seu laboratório vai fazer o escaneamento desse modelo de gesso. Então, se você não moldar corretamente, usar um silicone de condensação, não ter a posição correta, a técnica de compressão correta, então você vai estar alimentando o software de maneira errada. E o software tem ferramentas automáticas. Se ele acusa que não dá para fazer a fusão das duas imagens, se a central ou quem estiver manipulando e quiser tentar fazer isso manualmente, pode tentar. Mas aí vai ter problema. Então, a alimentação do software e manipulação do software de maneira errada, você vai ter problema no planejamento virtual. Como você pode ter cuidado, você vai fazer o です laboratório de segurança. Mas aí você vai ter informações da uma disposição. Eu vou ter um professor horizontal e også atingir essa com as coisas queatives. Então, vamos lá. Obrigado.